Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu venho fazer uma resenha dessa peça que eu adaptei o modelo Olha só, eu tapei de harmonia com esse bico diferente aí, o mesmo bico eu fiz aquele suplá, aquele suplá natalino Então pessoal, olha só, eu fiz ele na base quadrada e depois adaptei essas carreiras brancas E olha só, ficou uma peça maravilhosa Então, mas antes de falar desse tapete, convido você que ainda não se inscreveu no canal, convido você a se inscrever no canal Cristina Coelho Alves Assim você se inscrevendo, você passa a receber todos os vídeos postados diariamente ou todos os vídeos postados aqui no canal, tá bom? E quando você fizer uma peça aqui do canal Cristina Coelho Alves também, você me manda pelo WhatsApp Manda as fotos pelo WhatsApp ou me segue lá no Instagram, Cristina Coelho Alves, tá? Me marca lá no Instagram a sua peça Hashtag Cristina Coelho Alves ou arroba Cristina Coelho Alves, tá bom? O barbante que eu utilizei nesse tapete foi o azul 6 e o branco 6 E uma agulha 3 e 3 e 3 e 5, né? 3 pontos 5, 3 e meio Eu comecei com a 3, depois não deu certo, eu terminei com a 3 e meio Veio que a parte branca ficou a carreira um pouco mais larga, tá vendo? Que eu queria mesmo realçar a carreira Então, gente, esse tapete ainda não tem o passo a passo dele, tá? Mas eu pretendo gravar se esse vídeo alcançar bastante inscrito, né? E alcançar pelo menos 2 mil joinha de hoje, de sábado pra domingo, tá? 2 mil, 2 mil joinha Então, compartilha o vídeo aí nos grupos que você faz parte Compartilha o grupo aí, no grupo do WhatsApp, do Facebook Convida pessoas, né, que gostam de crochê Trazem aqui pro canal pra se inscrever E deixar aí o seu joinha e deixar um comentário Tá? Olha só Linda peça de crochê Só lembrando que a hashtag vai ser Hashtag Cristina Coelho Alves Pode ser? Hashtag Cristina Coelho Alves Em todas, lá no Instagram Você pode postar a foto dele, né? Tira um print do vídeo, posta no Instagram, nos grupos Ou compartilha o vídeo com a hashtag Cristina Coelho Alves nos grupos, tá bom? Então, se alcançar 2 mil joinha de sábado e domingo Até domingo à noite Então, é com vocês Se vocês querem o passo a passo desse tapete É muito fácil de fazer Muito simples de fazer Só o início dele tem que prestar bastante atenção Porque Pro início dá certinho, tá? Aí eu trago pra você o passo a passo na terça-feira Ok? Mas Lembrando que Vale você compartilhar esse vídeo Tá? E Marcar hashtag Nas redes sociais E trazer aí Suas colegas Suas amigas Seus parentes Pra se inscrever no canal E deixar aí 2 mil joinha De sábado pra domingo Somente de sábado pra domingo 2 mil joinha, tá bom? Se alcançar Eu trago esse passo a passo Com certeza, tá? Porque eu não tô pretendendo gravar Mas só se alcançar essa meta Pra mim saber Se realmente vocês querem essa peça Querem fazer essa peça É Posso adaptar aí também Na cor natalina Também fica lindo, né? Olha só Na cor natalina também vai ficar muito bonito O que vocês acham? Fica show, né gente? Olha só Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal Deixar aquele joinha Que eu falei no vídeo E compartilhar o vídeo Em apenas 4 minutos Então compartilha aí Nas suas redes sociais Tá? Que Pra nós alcançar a meta Tá bom? Um forte abraço E até o próximo vídeo Te vejo Ah, também tá rolando um grupo No Facebook Crochê Crocheterapia Tá? O link tá no meu perfil do Facebook Que é Cristina Coelho Al Só pra você pesquisar no Facebook Crochê Crocheterapia Ah, o link vai ficar aqui, ó Abaixo do vídeo E no primeiro comentário Olha só Ninguém convidou vocês Pra deitar aí Gente Olha minha joia aí, ó Tá peixe novinho Eu fiz o banheiro Né? Colocar no banheiro Agora eu vou mostrar pra vocês Lá no banheiro Olha só minha joinha O amarelinho é tel Acabou de tomar banho Né? Mamãe deu banho nele E o bebê E o bebê O pretinho Tá bom? Vamos lá então Vamos lá Olha só como ficou no banheiro Ficou maravilhoso O tamanho exato Que eu queria Para o box Tá vendo? Olha só Aqui é o meu banheiro E olha que lindo Que ficou no banheiro Então gente É Taca o dedinho aí No joinha Pra gente aí Receber bastante joinha E inscrito no canal Tá bom? Essa peça maravilhosa